Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Hoje venho trazer a vocês uma lista de 10 incríveis animais que você precisa ter em sua base e que com certeza eles são a elite em termos de utilidade e versatilidade no arco. Mas eu quero dizer que essa lista aqui, ela não é a minha opinião. E sim uma matéria apresentada pelo site pcgamesn.com. E com isso, meus amigos, eu apenas vou repassar o que é dito nesta matéria e é claro que eu vou dar a minha opinião se eu concordo ou não. E ainda vou destacar aqui o ponto fraco de cada criatura, já que o ponto forte já estaremos esclarecendo, já estaremos expondo. É óbvio que no final, é claro, vocês também vão poder dar a opinião de vocês se vocês concordam ou não. Bem, vamos lá. O primeiro animal segundo o site pcgames é o doldicoros. Este animal, incrivelmente defensivo, tem a habilidade de coletar pedras como ninguém e ainda coleta obsidiana, deixando às vezes a sua picareta no chinelo. Além da redução de peso da pedra em 75%, que é muita coisa. Ele também é uma criatura dificílima de se matar com as próprias mãos. E a maioria dos animais selvagens, ao verem que ele ficou recolhido dentro da sua carapaça, desiste de atacá-lo. Como ponto fraco, nós temos a sua velocidade. Ele não é tão rápido, mas pode decidir sair rolando por aí para escapar de predadores. No entanto, não podemos manobrá-lo nesse estado. E para mudar de direção, precisamos sair do estado dele de bola, que estamos sem contar que lhe drena muita estamina. Mas apesar dos contras, eu concordo que ter um doldicoros é essencial para a base das pessoas. Se precisar de pedra, é imprescindível que tenha um destes carinhas aqui. Com certeza, você vai se impressionar com os resultados. O segundo é o Teresinossauro. Meu amigo, ele é sem dúvidas uma criatura incrível. Já fiz arquideco sobre ele e sempre que eu posso, eu rasgo elogios. Este animal que é tão temível quando está na natureza, mas incontestável em sua versatilidade quando está domesticado. Coleta frutas com extrema facilidade, couro, palha, carne, mas sem dúvida ninguém coleta tanta madeira como ele e o seu ataque duplo. Ele também tem a habilidade de coletar fibras com maestria e delicadeza, que nenhuma criatura do Ark faz. E ainda é um excelente lutador, apelidado muitas vezes de matador de rex. Como ponto fraco, ele fica pesado muito rápido. E se você não dosar os golpes dele, ele também fica sem estamina rapidamente. Ele não tem boa regeneração da sua vida, o que pode ser perigoso caso ele esteja em batalha constante, ainda que seja muito forte. Mas é óbvio que, em minha opinião, e eu creio que na de vocês também, de forma unânime, vão concordar que o Teresinossauro não pode faltar em base nenhuma. É um herbívoro incrível e, de longe, um dos melhores, se não for o melhor e mais versátil animal do Ark. O terceiro animal na nossa lista é uma ave, a Argentavis. A escolha de muitas pessoas que não têm o Iverns para viajar de um canto a outro pelo mapa. Ainda que o Pteranodonte seja mais rápido, a Argentavis é muito mais forte, tem mais vida e mais estamina do que o Pteranodonte. E ela ainda pode te defender e se defender. Podemos usá-la para transportar alguns animais de um canto a outro em segurança, tanto os seus quanto aqueles que você vai domesticar. Bem, ela ainda tem uma habilidade de comer carcaças e, com isso, a sua vida regenera muito mais rápido do que o habitual. Mas o seu ponto fraco é que, apesar dela ter mais vida do que o Pteranodonte, ela ainda assim toma muito dano. Então, às vezes, ela acaba sendo muito frágil. Principalmente quando o assunto é tiros na cabeça. Para você ter noção, o headshot que ela toma é triplicado. Então, é preciso ter muito cautela, principalmente em servidores PVP. Mas é um animal muito bom. E, sem dúvidas, você precisa ter uma destas magníficas aves de rapina em sua base. Principalmente se você joga host solo. Mas se você joga em servidor PVP, cuidado. Eu também já fiz o Arquidex sobre ela. A quarta criatura da lista é o Ketzolcoatlus, ou, como mais chamamos, apenas Ketzol. O Ketzol é um animal enorme que pode levar muito mais animais nas suas garras do que qualquer outra criatura na ilha, incluindo animais de coleta, como Doudicorus e Anquilosauro. Além disso, a sua cela plataforma quebra um galho imenso. Podem ter até torretas, forjas e até mesmo cama nelas. Ou seja, você pode fazer uma base imóvel. Como pontos negativos, o Ketzol é lerdo e fica ainda mais limitado se você não tem a sua cela plataforma. A sua domesticação também pode ser um pouco complicada. E, por isso, é melhor você ter amigos que te ajudem com ela. Bem, no final das contas, eu não concordo que o Ketzol é um animal para toda a tribo. Ele, com certeza, é uma adição muito boa, principalmente no PVP. Mas não tem tanta serventia no host solo, a não ser levar os seus animais de farm de um lugar a outro. Se o vídeo fosse de criaturas para PVP, sim, eu concordaria. Mas como é criaturas no geral, eu acho que nem é para tanto assim. Lembrando que eu também já fiz o Arquidex do Ketzol. O quinto animal da nossa lista é o Rei dos Tiranos, o icônico Tiranossauro Rex. De longe, um dos maiores predadores do jogo e da história. E é uma criatura indispensável para a sua tribo. Concordo com isso? Sim, é claro que eu concordo. Ótimo para raids e batalhas contra chefes. O Tiranossauro está no topo da cadeia alimentar. O Rex tem vida e dano de combate incríveis se você juntar, inclusive, com o casal de Rex. Pode ter certeza que dificilmente você será parado no host solo. Apenas um Giganotossauro e o Tiranossauro Rex Alpha tem força para suprimir um casal de Tiranossauros. Podem assustar outros animais com seu rugido e ser o transporte mais viável e seguro, além de coletar grandiosas quantidades de carne. Antigamente, ele ficava preso facilmente em vários lugares, mas hoje isso mudou. E é mais difícil que ele fique preso. Apenas os que te seguem, ou os Tiranossauros selvagens, às vezes ficam presos. Em contrapartida, a estamina dele também gasta bem rápido. Ele é um alvo grande e por isso pode prejudicá-lo. Mas não tira o fato que a sua tribo precisa ter um Tiranossauro Rex. Seguindo, o sexto animal é o mamute. Tal como o Tiranossauro, o mamute é excelente em pegar madeira. E ao contrário do Tiranossauro, ele ainda tem a redução do peso da madeira como um castor. E ele ainda é bem forte. Pode ser mais viável, inclusive, para coletar frutas em grandes escalas do que a maioria dos herbívoros do jogo. O grande contra aqui é a região onde ele vive, cercado inclusive de predadores. E ainda não é tão rápido. Ele também tem uma domesticação demorada dependendo do servidor que você joga. Não tanto quanto a domesticação do Tiranossauro. Mas tem uma domesticação demorada mesmo assim. Então, na minha opinião, o risco vale a pena? Para ser sincero, não. Eu não concordo. Há muitas tribos que não têm mamutes e passam muito bem sem eles. Elas estão sobrevivendo e prosperando sem o mamute. Pois preferem arriscar num Tiranossauro, que coleta madeira muito mais, com o seu golpe duplo. O sétimo animal é o Anquilosauro, que não é o lutador. Ele é um animal com uma velocidade ridícula, é verdade. Mas talvez seja apenas o único ponto fraco dele. Ele é incrível para a coleta de metal, cristal, sílex e é super fácil de ser domesticado. Não é muito grande, o que facilita o transporte e a manutenção dentro de sua base. Tem o peso de metal reduzido, o que faz dele um animal extraordinário para a evolução da sua base e melhoria dos seus equipamentos. Em oitavo lugar, nós temos a indicação do Carnotauro, outro animal que já apareceu no Arquidex. Por motivos de ser o carnívoro transição, de raptores até o carnívoro de médio porte. Ele é rápido e coleta carne para sua tribo, além de carne nobre e dono de uma domesticação, no geral, bem fácil e simples. Mas, meus amigos, eu não concordo com esta afirmação. É verdade que os Carnotauros são poderosos, mas se você vai arriscar num Carno, eu não vejo por que você não se arriscar num Alossauro, que seria muito melhor, apesar de ser mais perigoso. Mas eu acho que valeria o risco. A estamina do Carnotauro é o seu grande problema. Ela demora demais para regenerar. E, às vezes, é preciso que você desça do Carnotauro para que ele restaure mais rapidamente a sua estamina. Então, eu não concordo com essa afirmação, apesar que muitas tribos tenham as suas bases lotadas de Carnotauros. O nono animal que temos aqui apareceu recentemente no Arquidex, o Ictosauro. O Ictosauro é um amável réptil marinho que fica nadando pelo mar até nos ver. Então, ele vem até nós e aí podemos domesticá-lo sem gastar praticamente nenhum recurso, a não ser carne. Ele é bem rápido e com alguns níveis upado em velocidade de movimento, ele se torna a criatura aquática mais rápida do mapa. Muitas pessoas preferem ir direto ao Megalodonte e não ao Ictosauro, pois ele não revida, ele não tem um bom dano de combate e também tem pouca vida. Então, eu concordo com que é obrigatório você ter um Ictosauro na sua base? Não, eu não concordo. Eu concordo em dizer que você pode aprender muito com ele e até domesticar o Megalodonte com a sua ajuda. Mas, ele não é vital para a sua base, já que o próprio Megalodonte pode ser domesticado sem a ajuda de um Ictosauro. Não confundam a praticidade com a versatilidade, meus amigos. Uma pessoa com o Megalodonte vai preferir usá-lo, ainda que tenha o Ictosauro sendo muito mais rápido. É a mesma coisa que falarmos sobre Argentavis e Pteranodontes. E, para finalizar o nosso top 10 criaturas mais úteis e versáteis do Ark, nós temos o Beelzebufo, ou simplesmente o Sapo. O Sapo é uma criatura ótima para farmar cimento e quitina, e ainda conta com uma velocidade muito boa e uma habilidade de pular, fazendo com que ele não apenas bom para a coleta dos recursos, mas para o escape emergencial. Ele ainda conta com uma língua pegajosa, que faz animais terem o seu entorpecimento elevado e, então, caírem conscientes. Infelizmente, o seu ataque não é tão preciso e ele também tem pouca vida. Mas, ainda que você não o utilize tanto, é sempre bom ter um sapo perto de você, para pegar cimento no pântano, onde há a concentração de muitos insetos. É claro, fugir do pântano também. Mais informações sobre o Beelzebufo, você pode encontrar no próprio Arquidex dele. E é isso, pessoal. Estes foram os 10 criaturas mais úteis e versáteis que nós temos no Ark. Mas, você concordou com isso tudo? Acha que faltou mais alguma criatura? Deixe nos comentários, deixe o like, compartilhe, é claro, se inscreva no canal sendo inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. E que a força esteja com você sempre! E que a força esteja com você sempre!